Na noite da última sexta-feira aconteceu uma pré-exibição para o lançamento do filme Sinais. O curta-metragem contou com os atores de Nova Friburgo, Gabriel Borges e também Bernardo Dugin. Sinais, esse é o nome do filme estrelado pelos atores friburguense Gabriel Borges e Bernardo Dugin, que teve a direção de Guilherme Azevedo. Gravado na cidade do Rio de Janeiro e grande parte em Nova Friburgo, o curta-metragem foi lançado em duas sessões para convidados e para Gabriel a satisfação é enorme. Para a gente que faz e que corre atrás e não tem apoio, eu acho que quando a gente consegue um espaço como esse para poder mostrar o nosso trabalho, não tem como definir. É uma realização para a gente, é uma realização para a nossa família, que acredita na gente, é uma realização para os nossos amigos. Enfim, é um passo a mais que a gente dá para o nosso sonho. Então, assim, é uma coisa que a gente só sente mesmo, não tem como definir. Segundo Gabriel, depois de algumas pequenas produções, os atores resolveram fazer algo maior. Então, esse filme, na verdade, ele começou a ser produzido, né? Porque eu e o Guilherme, a gente já tem uma produtorazinha de guerrilha, que a gente produz sem dinheiro, e a gente já estava no sétimo ou oitavo projeto, a gente falou, vamos tentar fazer uma coisa maior? Aí ele, vamos. Aí a gente juntou com um roteirista, o roteirista mandou o roteiro para a gente, a gente começou a dar uma analisada, e falou assim, bom, vamos lá, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem vontade, vamos achar atores, vamos. Aí eu escalei alguns atores, mostrei para ele, ele falou assim, beleza, essa galera vai. E a gente começou a se movimentar, 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 quando a gente viu, a gente já estava aqui em Friburgo, a gente contratou uma produtora local, que foi a Replay, a gente conseguiu o apoio aqui do Mr. Submarine para os alimentos, e aí foi indo, foi indo, quando a gente viu, a gente já estava gravando, já estava tudo encaminhado. Para o ator Bernardo Dugin, uma das grandes dificuldades para produzir um filme é a questão financeira. Dinheiro é sempre um problema, ainda mais se tratando de cinema, que tudo é muito caro. Toda arte é cara, teatro, TV e cinema, cinema especialmente. Então fazer um filme com poucos recursos, o diretor bancou do próprio bolso, e a gente contou com apoios também de logística na cidade, como o apoio do restaurante, a locação, eles apoiaram a gente. Então foi tudo feito com muito espírito de equipe, sabe? Muita união para tudo dar certo. E agora a gente vai rodar os festivais aí, já estamos inscritos em mais de dez países, nosso filme ganhou legenda, e também espero que ganhe o mundo. Bernardo ainda falou da sensação depois de tudo pronto. Eu não gosto muito de me assistir não, eu acho meio esquisito, mas é uma sensação de dever cumprido, de ver o sorriso, o brilho no olhar da plateia, né? É uma coisa indescritível, não tem preço. Segundo Gabriel, Nova Friburro tem um grande potencial para grandes produções. A gente se reuniu, começou a ver que aqui realmente tem, cara, aqui a gente tem produtoras com equipamento, que se você for ver, é cinema, é realmente cinema. São coisas que não são municipais, não é de cidade. É uma coisa que tem estrutura para ganhar o Brasil, para a gente mostrar até internacionalmente que a gente é capaz de fazer. E a gente juntando essa parceria com o Guilherme, juntando a parceria com atores do Rio também. Você vê, aqui em Friburgo tem eu, o Bernardo, tem mais uma galera, e a gente tem tudo aqui. Eu acho que a gente tem tudo. Agora esse polo de cinema que estão querendo fazer aqui também, já é um grande passo para a gente continuar produzindo. E eu espero que até o final do ano a gente consiga produzir pelo menos mais um aqui. Uma estrutura maior, com apoio, enfim, com os empresários. Você que está aí em casa e quiser acreditar no cinema nacional, no cinema de Friburgo, acreditar nas pessoas de Friburgo, essa é a hora. Esse é um dos momentos. E a gente está aqui hoje, enfim, reunindo uma galera. A gente já está para contar com mais de 150 pessoas aqui. Uma exibição que era para ser uma coisinha pequena, e graças a Deus está se tornando uma avalanche. E a gente espera que mais e mais pessoas sejam agregadas ao nosso trabalho. De acordo com o Bernardo, esse filme pode ser inspiração para outros projetos. Com certeza, a gente precisa de espelhos, né? A gente precisa se identificar com alguma coisa. E essa alguma coisa acontecendo já na cidade, eu acho que é um pontapé para muitas outras que podem vir por aí.